Oi galerinha, tudo bem? Eu sou a Sofia e hoje eu tô aqui com minha mãe. Oi galerinha, tudo bem? E hoje eu estou aqui no... No Escape School, pessoal. Então bora lá jogar. Jogar! Então vamos nessa, né gente? Oi? Vixe, o que foi, garota? Meu Deus! Mas vamos lá na barriga dele! As férias de verão estão canceladas. Mãe, mãe, vai na barriga dele! Ui, meu Deus, o que é isso? Não sei. Gente, quanto relógio tem nessa sala? Não sei. Que horror, gente! Ah, um jogo de duplo! Ah é, vamos nessa? Mãe, vai! Obrigado. Legal! Aqui! Boa, Sofie! Obrigado que tá nos ajudando, hein? Você quer qual é o primeiro, o rosa? O rosa. Venha. Venham, galera. Verde. Verde. Bacaninha, gostei das cores. Ah. Trabalhar junto para atravessar. Vamos lá, né gente? Cadê o garoto? Não foi, não sei. Oh! Oh! Atravessamos! Eu morri também, como é que foi isso? Ah, a gente tá com corda! Quem? A gente tá com corda junto? Não sei, acho que sim. Ah, tem uma corda em mim. Bora, gente! Tamo junto! Calma aí, Sofie, calma aí. Vamos pular junto. Caraca, morreu. Vem. Um, dois, três e já! Espera, espera, espera. Vamos lá. Um, dois, três... Sofie, para de pular. Primeiro! Sofie! Um, dois, três e já! Isso! Sofie, vem. Um, dois, três e... Cadê você? Aqui! Já! Vem! Ah, pode ir uma de cada vez. Um, dois, três e já! Dois, três e... Já! Não me puxem. Vamos lá, oi? Dois, três e já! Um, dois, três e já! Boa, Sofie! Terminou! Ufa! Que parque! Olá! Oi, seu barriga! Meu Deus, você corre! Corre, Sofie, que ele está vindo! O que você foi? Eu não sabia que ele ia vir, Sofie! Eu sabia! Corre, Sofie! Aperta o botão! Ai, eu tenho que apertar também! Aqui! Ai, ele vai me matar! Ele vai me matar! Ai, sou azul! Sou azul! Eu sou vermelho! Sempre eu! E aí? Aqui! Oxe, mãe! Nem pula na minha cabeça! Ah, tá! Eu tenho que pular na sua cabeça! Eu sou vermelho, né? Vamos lá, Sofie! Ufa! Espera aí! Ai, eu lembro disso! Ai, que coisa! Tem na banca da... Mãe, aqui! Olha que... Fica quieta, hein, Sofie! Ah, Sofie! Mãe, olha pra você ter um olho! Deixa o olho! Foi! Vem! Boa! Vai pro meio! Não tô no meio! Ah, não! Não acredito! Agora eu vou ter que morrer! Vai! Vai! Vai ficar lá no meio, hein? Sim! É isso! Viu? Senão tem que olhar de cima, senão você não fica no meio, vai! Isso! Boa! Olá! Boa, Sofie! Olá, moço! Ah, dá pra subir no marido! Que marido! Como assim, gente? Dá pra pular! Oh! Olha esse joio dele! Ai, que medo! Olha! Ele tem os olhos azuis e o verde! Gente, eu tenho os olhos verdes, hein? Ah, Sofie tem os olhos verdes, é verdade! São lindíssimos! Mãe, eu vou no azul e você vai no vermelho! Tá bom, peguei! E agora? Azul minha cor preferida! Ai, a gente tem que jogar lá isso! Junto! Um! Eita, já joguei! Pronto, vamos, vamos! Tem segundo! Tem segundo! Corre, gente! Tem segundo! Pronto! Que medo! Vai, eu que faço! Tá! Ah, tá! Entendi! Vai! Oh, oh! Laranja! Laranja! Azul! Azul! Boa, Sofie! Laranja! Laranja! Ai, meu Deus! Azul! Boa, Sofie! Agora eu! Azul! Laranja! Laranja! Azul! Azul! Laranja! Laranja! Azul! E azul? Isso! Boa, Sofie! Garota, tô fazendo uma trulada! E agora? Amarelo! Vai, garoto! Vai, Sofie! Tem muita gente aqui em cima do amarelo! Acho que ele não vai ativar agora, não! Pula! Garoto, você tem que sair daí! Isso! Consegui! O roxo agora, amigo! O roxo! Roxo! Ei! Me empurrou, hein! Agora você vem! Vamos nessa! Vai! Obrigada, amigo! Vai! Vai aonde? Pula! Tem que pular! Pula! Ah, tem que pular! Pula de novo! Boa, pula! 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 Não tem que pular! Vixe, vai! Tô pulando! Tá todo mundo pulando aqui pra você! Vem! Sofie! 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 Chegou! Tem que matar ele! Vixe, meu amigo! Pá, 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 pá! Ah, eu sou da equipe! Que equipe, gente? Sofie! Ah, tem dois! Tem dois! Tem dois! Vixe, eu tô correndo muito rápido! Cheg! Eu só vi um até agora! Uh! Ele me deu um aqui, ó! Já matei! Alguém pô! Poxa, eu pego! Já matei ele! Já matei! Uhul! Uhul! Mas eu acho que é de aqui, vai! Eu já matei ele rapidinho! Você viu que ele faz esse som? É, mas você tá com o som ligado! Ah! Vai, Sofie! Oh, que delícia! Que doce, galera! Boa, Sofie! Vai, Sofie! Bota ele, Sofie! Quase tu foi! Na cabeça dele, Sofie, mais rápido! Bora, Sofie! Dá na cabeça dele, Sofie! Boa! Uhul! Um afião! Vamos viajar, mãe! Vamos embora viajar! Pra onde você quer? Eu quero ir no Brasil! Quer dizer, eu quero ir na França! Você já tá na França! Não! Olá! Então, ganhamos! Isso! Gente, é rapidinho! Olha eu que gigante! Adorei, Sofie! Eu também! Então, Sofie! Então, galera! Foi esse vídeo de hoje! Deixa o like no seu vídeo no canal! Ativa o sininho! E o tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!